Bobura Bobura Me dou a cor de de Bobura Me dou a cor de de Bobura Bobura Yesu Bobura Aleluia 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 Yesu 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 Aleluia 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 Let us have the fear of the Lord Let us say the things clearly as they are Let us not try and pleasing men They are rather having a good relationship with the Lord By living a life of holiness Aleluia Praise God May the Lord bless us We don't talk just like that to just narrate any sort of story We don't go down with our hidden cameras recording people and just comment on it Aleluia 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 We don't say that we don't believe in him based on the things that he said in the name of Jesus Christ We don't believe in him based on the things that he said in the name of Jesus Christ When you associate the messengers Aleluia 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 E isso não é o direito Por que não reconhecer alguém Que, com uma boa vontade, tivesse ajudado? Por que não se realize E eu sinto de agradecer A pessoa com uma boa Ajuda-te Quando nós sabemos que Ajudar uma pessoa Ele precisa de primeiro A ver a graça Que Deus dispõe em nosso coração A ajudar essa pessoa Mas quando você volta, s'il te pede Quando você te mete a contar qualquer coisa É Deus que você traga de mentira É Deus que você insulta E Deus vê em você Alguém que tem um graça Então, dependendo do que eles chamam Ajuda-se alguém Ele deve ser a graça A pessoa com a vida A pessoa com a vida Para te ajudar Então, quando você está agora Vem para dizer que a pessoa É Deus que você está falando E você está se tornando E você está se tornando Ingritável Antes da face da terra Ou você está se tornando Ingritável E pire É que você contou esse mensagem A tua esposa Porque eu estava Eu mesmo A tua domicile Quando você não estava ainda lá Eu estava visitando a tua família Quando a tua esposa A eu à me dizer Que o Pai da Nation Não ajudou você Em qualquer maneira E foi a verdade Que você está se tornando Para que você está se tornando Para que você está se tornando E este tipo de mensagem Ébidemment, você procurará A contradiz essa video En indo ainda Prendendo elementos Ou fazer tudo Mas eu te encourage A fazer o que você pode fazer Mas eu sei as coisas A verdade é uma luz E quando ela é clara Ela é clara E nós todos Nós vamos verão a fim E nós não cessamos de dizer Nós todos Nós vamos verão a fim E 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 nós vamos verão a fim Então, nós vamos verão a fim E aí E a certeza E não tem nada Rachetons o tempo. 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 Rachetons o tempo todo. Seu tempo. Não temos nada a fazer. Para salvar essas mãos. Para salvar essas pessoas que morrem. Que morrem sem Jesus. Que Deus nos abençoe, 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 E eu tenho l'habitude de dizer sempre, e se tu és predisposado a que o Senhor se serve de você como um instrumento, ele fará, ele vai fazer isso, e isso é o mesmo que Satan também tem esse momento, ele está esperando essa ocasião, e eu acredito que é o caso de nossos irmãos, que se são predisposados a que Satan usou contra os filhos de Deus, e eu lhe interpelo a esse momento, e eu vou fazer um exemplo de consciência, de se rejeitar ou se rejeitar e se rejeitar e voltar a Deus, e Ele vai ter os olhos abertos, e como os filhos prodigam, Ele está esperando para nos vir e que Ele nos demonstrava a sua amour, e o E o último passage, nós não vamos ler a última passage de Ezekiel 34, vers 15 a 16. E o último passage, o Senhor está em assurando os seus filhos. E naquela passage, o Senhor está achando lá, que Ele é o berger, Ele é sempre lá. E para acessar o prejuízo da igreja, Ele é sempre chamado de prejuízo da igreja. Ele aceita o prejuízo da igreja, Ele se chama, Ele aceita o prejuízo da igreja. Então, esse é o passage que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e irmãos e irmãos. Hoje, o Pai dos nacionais, é o primeiro a Igreja de Deus. Então, hoje, o que o Pai dos nacionais está passando, é o que a Igreja está passando. E também, ele é colocado ao Senhor, para fazer o Pai dos nacionais, para fazer o Pai dos nacionais, para separar o Pai dos nacionais. E eu desejo que todos que somos os filhos do Pai dos nacionais, que todos os pais que são os Pai dos nacionais, Nós apresentamos o aspecto de amor pura para o Eterno. Nós apresentamos um aspecto de amor pura para o Senhor. Aleluia, que o Senhor te abençoe, Senhor, e nós damos a glória ao Senhor para a vida. Então, nós damos glória ao Senhor e damos o Senhor para a sua vida também. Você nos edificou para a sua intervenção com os passagens que você fez. Ele disse uma coisa, o desejo de Deus, é que todos os que estão indo para o Eterno, voltem da verdade. Então, ele disse algo que me agradece muito, é que o desejo de Deus é trazer para todos os filhos que caíram. Porque hoje nós abandonamos a natureza de Deus. Quando nós vemos pessoas que estão na internet, se rejouem porque um colega, um irmão, um pai, não é? Ele foi preso, e que nós dizemos, bom news! E hoje nós podemos ver, quando foi publicado na internet, um pastor, um dos irmãos de seus filhos, foi preso e eles viram no YouTube e disseram, wow, isso é uma boa notícia, eles estão felizes com isso. E que nós chamamos a dor de uma pessoa, bom news! Eu me demanda se verdadeiramente nós somos os homens de Deus. E eu posso dizer, eventualmente, se você é um verdadeiro homem de Deus. Porque nós não temos a natureza de Deus em nós. Porque nós não temos a natureza de Deus em nós. O Senhor chama bom news ou outra coisa. O Senhor chama bom news ou outra coisa. Mas nós, nós chamamos bom news, a dor e o aprisionamento de um indivíduo. Mas nós chamamos bom news ou outra coisa. Eles pagam e colocam em juízo de alguém, bom news. Então, os indivíduos que se encontram em prisão, eles foram divulgados. Alguém que foi colocado em prisão porque eles liga contra ele, colocam em sua conta, e eles publicam isso. Nós sabemos que nós somos os autores de esse indivíduo. Nós sabemos que nós somos os homens que causam a nossa arrestação, e nós estamos tão animados por isso. Então, nós estamos vindo para dizer, Jesus, obrigado! Então, isso é um verdadeiro. Queridos, o que a Bíblia chama bom news? O que a Bíblia chama bom news? O que o Senhor Jesus chama bom news? Vamos pegar a Bíblia na Bíblia do livro de Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61. A partir do versículo 1. Nós lemos a palavra do Senhor Jesus. Amém. Vocês que têm o Espírito de Deus. Vocês que conhecem o Espírito de Deus. Vocês que conhecem o Espírito de Deus. Veja o que a Bíblia chama bom news. Veja o que a Bíblia chama bom news. Veja o que Deus chama bom news. Ele diz, O Espírito do Senhor é sobre mim. 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 Nós precisamos enviar o good news para os pecadores que sofrem o mundo, os pecadores que não têm esperança, os pecadores que pensam que isso é feito para eles, para os pecadores que estão terminando por eles, para os pecadores que estão terminando por eles, para os pecadores que estão abandonados, Jesus Cristo ama. Então, para falar para eles, para os pecadores do mundo, se o que os pecadores abandonam você, Jesus Cristo ama você. Porque Ele perdeu seu trabalho, nós temos que dizer que Jesus Cristo é capaz de te dar esse trabalho, se você lhe dará sua vida, se você acredita em Ele. Para ele que perdeu esse trabalho, o Senhor Jesus Cristo está pronto para te receber. E fala para a pessoa e diz, se você recebe o Senhor Jesus Cristo, Ele vai voltar o trabalho para você. Bem-vindo, nós precisamos ajudar, nós precisamos trazer o bombo. Nós precisamos ajudar e precisamos trazer o good news. Ele nos envolve para guiair os que os pecadores brisés. Ele nos envolve, como nós chamamos de... Ele nos envolve, para cairar os pecadores. Então, aqueles que estão desculpados, aqueles que estão abandonados a voz do Senhor. as pessoas que estão abandonando a palavra do Senhor. As pessoas que estão abandonando a palavra do Senhor. As pessoas que estão abandu a palavra do Senhor. As pessoas que estão esperando algo do Senhor, e hoje, eles estão abandonados. E eles não sabem o que fazer. A Bíblia diz que nós temos o caminho e o caminho que nós podemos Bindar ou brilhar o brilhante Para proclamar o cobertor da liberdade Para proclamar a liberdade aos cobertores E para abencar os cobertores que estão abençados Não é para nós que Deus nos rejuíza de que uma pessoa está em prison Mas Deus nos devem dizer para abencar O Senhor Jesus Cristo será abençado O Senhor Jesus Cristo será abençado O Senhor Jesus Cristo será abençado Um dia, um dia, o Senhor liberará Acontece-se a Ele, attache-se a Ele E o Senhor operará o impossível de nossa vida Então é para nós, não para rejuíza, onde alguém está em prison Mas não para ir e prestar a presença Encoura-se que há um dia do Senhor, um dia do Senhor Um momento, um momento para o Senhor Que Deus vai vir em sua vida E prestar a presença e trazer o Senhor Outro para a vitória Para proclamar o ano de Deus Essa é a dizer que o Senhor chamou o good news Mas eu disse ao Senhor, porque no passage, vocês, você faz o contrário Mas eu naturalizarei o Senhor que na passage, vocês, 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 vocês estão fazendo o contrário e vocês estão chamando de bom news o empregamento do apóstolo Gabriel é isso a bom news? é isso a servi de Deus? o bíblia diz que vocês vão saber por suas frutas e a fruta que vocês têm não é a fruta do Senhor e a fruta que vocês têm é contrário com a palavra de Deus então um dia Jérémie disse ao fruta Ananias nós vamos fazer o que vai acontecer se você disse a verdade ou eu disse a verdade nós vamos fazer mas aqui eu disse o que eu disse Ananias, Deus mora então um dia Jérémie falou ao Ananias disse, você Ananias, isso é o que está acontecendo deixa eu te dizer, se você é o bom profeta e eu sou o fruta, eu sou o fruta e você é o bom que eu vejo no final mas deixa eu te dizer, Ananias, você vai morrer porque Deus disse ao fruta Jérémie te diz o povo de Deus e responde-toi senão eu virei te destruir eu virei te frapper e Ananias disse não, Deus não vai nos frapper mas Deus vai nos frapper Deus vai nos frapper e o profeta Jérémie disse se eu te frapper Ananias, você vai morrer então, Deus falou ao Jérémie ele falou ao Jérémie ele falou aos filhos de Israel e disse, repente-se se eu se for se não eu, Deus vai nos frapper e Ananias disse não, Deus não vai nos frapper nos frapper Deus não vai nos frapper e assim e isso e Jérémie ele falou e disse você, Ananias eu vou te dizer que você vai morrer nós começamos a falar em Jérémie capítulo 28 versículo 16 versículo 17 vamos ver os passos nós consideramos no livro de Jérémie capítulo 28 versículo 16 versículo 17 versículo 38 versículo 16 versículo 17 o povo foi sedu por Ananias porque Ananias prophetizia contra Jérémie porque o Senhor disse que ele ia frapper e que o povo devia revenir a ele Ananias disse que Deus era o povo ele disse que Deus aprouvidou as actions a vida e o comportamento do povo então, o Espírito de Deus speaking ao Jérémie ele disse que o povo deve se repair e dizer se não eu venho para eles em meu lugar mas Ananias disse que isso não vai acontecer é contrário o Senhor não vai lidar com essa malha mas o Senhor vai lidar com sua gentilidade e com sua gentilidade porque os homens não são verdade o mundo ama a facilidade o mundo ama a todo o que é agradável todo o que é bom o mundo hoje não gostam do que é mal mas gostam do que é mal e não gostam o que é vindo do que é do que é viva do que é do que é viva Então, os filhos de Deus sempre querem ouvir o que eles querem ouvir. Não há alguém ou talvez um profeta, que eles querem ouvir. Oh, Deus te abençoe. Aqueles são aqueles que querem ouvir. Não há alguém que vier, para falar a Deus. Alguém que fala e dizer, live sua vida capta de vida, live sua vida morta. A todos os dias, não há tanto tempo. Porque esses aqueles que se chamam de profetas filhos. Eles chamam de menores filhos de Deus. Mas veja o que o livro diz em Jérémia 28. O livro diz que Anania é mort. Como o profeta Jérémia l'est pronunciada. Ele é morto É assim que um dia, o mensagem vai morir É assim que um dia, a sociedade vai morir É assim que um dia, todas as mentiras Todas as pessoas que pretendem ter dito a verdade Serão exposadas, não por mim, nem por quem que seja Mas Deus vos exposará De a mesma maneira que você tem exposado Um homem inocente Que você tem exposado um servidor de Deus Deus exposará o mensagem Ele exposará sua habilidade E todo mundo saura que possui tudo Só que você tem um servidor de Deus Então, ele vai acontecer que quando você olhar o livro de Jérômeia 38 Ananias morreu por causa da propriedade Por causa da fé de Jérômeia Da mesma maneira vai acontecer Deixão e lia Deixão e lia Deixão e lia vão morrer Que um dia, um dia que vem Que Deus vai colocar suas mentiras Suas mentiras Suas mentiras Suas mentiras Deixão e atitude Deus vai trazer eles Voltando a vida E todo mundo vai dizer O que é negativo O que é errado Mesmo na vida do nosso Deus Mesmo na vida do nosso Deus Há o que chamamos de mauvação Mesmo na vida de um filho de Deus Em a vida de um homem de Deus Em a vida de um homem de Deus Em a vida de um homem de Deus Você pode ver que você vai ser abandonado Deixão e irmãs Em a vida de um homem de Deus Em a vida de um homem de Deus Você pode perder tudo o bem que você tem Você pode perder tudo o bem que você tem Em a vida de um homem de Deus 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 People can stand up and say, crucify him. In the evil day, everybody can curse you, curse your children, curse your house. In the bad day, Satan can do everything. In the evil day, he can hit all anger. But there's also a day of the Lord. There's a day of the Lord. In the day of the Lord, he's going to restore you. In the day of the Lord, he's going to lift you up. In the day of the Lord, he's going to establish you. In the day of the Lord, the enemy will go down. In the day of the Lord, everyone that not realized that you are of God will realize you are of God. In the day of the Lord, todos que proclamam que você é o verdadeiro homem de Deus em dia do Senhor o Senhor demonstra a monedade e a humanidade que você é a boca e que ele fala para você o Senhor vai mostrar para a humanidade que você é o Senhor e o Senhor é a letra e ele fala através de você em dia do Senhor em dia do Senhor em dia do Senhor o Senhor eleve o Senhor vai estar aleluia o Senhor o Senhor o Senhor o Senhor o Senhor é ele o Senhor vai levantar a monedade e a Deus é a verdade é o verdade é o verdade o que a Bible diz o que Deus diz que Deus vai destruir a terra o que Deus vai destruir a terra o que Deus vai destruir a terra Deus tem um maravilhoso plan processional mas nós não recriemos no plan de Deus mas nós não acreditamos no plan de Deus nós queremos nos fazer hoje nós estamos em um mundo onde os homens têm que fazer de Deus hoje nós estamos em um mundo em que as pessoas não precisam fazer nada com Deus ninguém está se preocupando de nosso Senhor Jesus o sacrifício do Senhor Jesus não tem influência em nós mesmo quando eles falam sobre isso para nós, nós não estamos sendo tais porque esse sacrifício não nos diz nada porque esse sacrifício não significa nada para nós Deus nós vivemos em um mundo que todo mundo tenha de no seu próprio Deus que todo mundo se tornará próprio que a terra não procura a forma de Deus como ele pratica nos céus que eles não querem aprender a vontade de nos Deus como ficou no céu mas todos fez a própria vontade que todo mundo quer fazer o seu próprio mensagem os homens do Senhor são prejados seu próprio versículo e os homens de Deus, os homens de Deus, os homens de Deus vivem como on quente e os homens de Deus vivem como eles vivem como eles vivem por causa e os homens de Deus encorajam a tortura e os homens de Deus encorajam a masturbação os homens de Deus encorajam a pornografia quando os homens de Deus encorajam a pornografia você pode seguir o passo por assistir pornografia você pode seguir o passo que eles estão fazendo e fazer o mesmo não há nada negativo sobre isso nós estamos no mundo que os homens de Deus encorajam a pornografia que os homens de Deus encorajam a pornografia e os homens de Deus encorajam a pornografia é isso que Deus encorajam a pornografia e vocês, 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 vocês estão passando a pornografia e os homens de Deus encorajam a pornografia e os homens de Deus encorajam a pornografia e hoje eu quero colocar a diferença entre os homens que creem em mim e os homens que não creem e hoje meus filhos encorajam a pornografia e hoje meus filhos encorajam a pornografia e eles foram negocifiam a pornografia mas Deus, eu quero fazer algo para meus filhos vocês, 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 vocês? vocês estão contra o plano de Deus? para se manter contra o plano de Deus? qual força você tem para se manter contra o plano de Deus? qual força você tem para se manter contra o plano de Deus? vocês podem falar e dizer que isso é ruim ou errado por quanto tempo você tem para se manter contra grau? mas por quanto tempo vocês irão a opposed contra-Veth? por quanto tempo vocês irão a trabalhar juntos? por quanto tempo vocês irão a Ele teve todo o tempo de preparar seus servos maléficos contra Madochê. E sempre planejando, planejando em qualquer forma contra Madochê. Um dia, o plano que ele preparava foi para ele, porque Deus está com Madochê. Porque Deus é com Madochê. Mas ele deixou o tempo. Ele deixou o tempo. Ele deixou o tempo. Ele deixou o tempo. Aleluia. 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 Beloved in Christ? What is the Bible telling us? What is the Bible telling us? What is the Bible telling us? When we enter into the scriptures, Malachia 3, Malachia 3, Malachia 3, verse number 14. Aleluia. Let's go. Now the whole world to understand the truth. What is the encourage the people of God to come to Togo? Liseu Malachia 3, A partir de verset 14. Je lis la parole du Seigneur Jésus Christ. Vous avez dit, C'est enfin que l'on serve Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses prédéces? Voici la parole des chrétiens. Ils ont dit, Qu'avons-nous gagné en observant le commandement de Dieu? And he said, It is the fail to serve God. And what profit it is for the will to have kept his ordinances? So these are the words of the children of God, Of people of God today, That we are selling of the works we gain from it. And we are a marcher dans la tristesse A cause de l'éter et les armées. And we have won mournfully Before the Lord our host. Now we see our lives in this world, Les orgueilleurs prospèrent. Hoje você pode ver que os mortos estão prosperando. Nós vemos que os mortos estão prosperando. Nós podemos ver que os mortos são prosperando. Como todos os mortos que morreram na corte dos outros. E os inocentes estão o que não fizeram nada. E os mortos estão na prisão. E olha como alguém que está inocente não está tão ruim. E ele foi colocado em um caíno. Essas são as coisas que vivem hoje. Então, os que cram na terra, se falar um para outro. E a Bíblia diz que o Senhor diz que o Senhor se fala para cada um outro. O Senhor diz que o Senhor é atentivo. O Senhor diz que o Senhor é atentivo. O Senhor é atentivo hoje. Ele vê as coisas se fazer, mas ele é atentivo. Ele vê as coisas se fazer, mas ele está atentivo. Porque ele tem o seu plano. Porque ele tem o seu plano. Quando Adam e Eve estão tomando no jardim de Edel. Quando Adam e Eve fallam no jardim de Edel. Ele tem o seu plano de voltar ou de restaurar a humanidade. Ele tem o seu plano de segunda. Ele tem o seu plano de segunda. Se eu tiver o seu plano de segunda. Beloved, eu vou me revertir. Eu vou me revertir. Eu vou me revertir. Aleluia. A Bíblia diz que um livro de souvenirs foi escrito em Lui. Que um livro de lembrança foi escrito em Lui. Que um livro de pedro e que eu o nosso nome. Que everyone have feared the Lord and honor his name. E the Lord said, Deshá virem imensos de Lord a vós. E não acredito em Lui. E eu vou me revertir no dia que eu preari. Ele não fala sobre a terra. Ele fala sobre a terra. Ele tem o dia em Lui que Deus preari. Ele é a dia que o Senhor preari. Deus é o dia em Lui que ele preari. Ele é o Senhor. para gestão o céu. O Senhor não está falando sobre tênh. Ele está falando sobre tênqu. Ele está tentando para gerirspezão. Ele está preparando para seus filhos. Ele está preparando para seus filhos. Ele está preparando para os... Ele está preparando as pessoas que этим servem. O que ficam. O que aceitam a verdade. Quem passe na verdade. Ele está preparando das pessoas. Ele está preparando as pessoas que tem o coração. Ele está preparando a Ethereum. O malheur pode descanso. An evil pode acontecer a eles. A liga pode acontecer a eles. Mas o Senhor prepara um dia. Ele prepara um dia. Ele diz que eu tenho a compassion de eles. E ele diz que eu tenho a compassion de eles. A um homem ter a compassion de Deus. Eu quero dizer a todos os filhos de Deus. Eu quero dizer a todos os filhos de Deus. A todos os filhos de Gabriel. Deus gera a compassion de todos os filhos de Deus. Deus gera a compassion de todos os filhos de Deus. Deus gera a compassion de todos os filhos de Deus. Deus gera a compassion de todos os filhos de Deus. E agora está preparando um dia. E nós vermos a diferença. Eu gosto muito dessa expressão. A diferença A diferença A diferença Não é o homem que fala Não é o pastor que fala Não é o pastor que fala É o Senhor Jesus que fala É o Senhor Jesus que fala Ele diz a diferença Você vai ver Que o mundo inteiro O mundo inteiro O povo de terra O mundo do mundo do mundo Você vai ver a diferença Você vai ver a diferença Você vai ver a diferença Ela vai manifestar Ela vai manifestar Ela vai ser física Na terra Nós vamos ver a diferença Nós vamos ver a diferença Entre o justo E o mesmo que serve Deus Ou para alguém que serve o Senhor E para alguém que não serve Nós vamos ver a diferença Essa dia daqui Enquanto que vai ser Onde bem Ou Nun pouco Vão a pena Nós vamos ver este dia. Este dia já está. Este dia já está. Deus vai manifestar a diferença. Os primeiros vão ser os primeiros. Os primeiros serão os primeiros. E os primeiros serão os primeiros. Os primeiros serão os primeiros. E o rejetei será a terra. Os primeiros serão os primeiros. Os primeiros serão os primeiros. E os primeiros serão honores. Eles serão honores. Eles serão honores. Porque Deus conspôs preparando um dia. Quo que Deus lhe escute, não abandonne o Senhor. Não abandonne o Senhor. Não abandonne a verdade. Se um dia Deus te a disse. Se escolhe esse lugar. Por que é muito desculpado? Por que vocêemer? Por que você sorpreende? Por que vocêarche? Por que tudo o tudo, você acolhe o que ele disse. O Senhor vai acolher o que ele disse. Bem-vindo. Bem-vindo. Quando sabemos que Deus escolheu esse lugar, Ele escolheu o Togo. Ele escolheu o Togo. Como o lugar onde ele manifestaria a diferença. Ele revela o mundo todo. Ele revela a muitas pessoas, os homens e os homens. Ele revela a muitas pessoas, os homens e homens. Ele revela a muitas crianças. Ele revela o todo o homem. Ele revela o Togolês. Todo homem é como Togolês. Você vê ele no YouTube. Ele testifica tudo o tempo. Ele está aqui. Eu, na África. Todos os Estados Unidos. Todos os Unitados. Todos os nossos iniciais. Todos os outros no mundo todo. e alguns tem envolvendo o maior e o mesmo mensagem eu escolheu o taureau e eu vou manifestar a diferença e tu tens o que você quer dizer e o resto do que você quer dizer e eles levam para o lugar e vêm para para o lugar e vêm para o lugar para o lugar que Deus vai ser onde Deus vai ser onde Deus vai ser honrado onde Deus vai ser onde Deus vai ser onde Deus vai ser O que Deus vai preparar para o céu? 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 Europa pode ajudar a ser sãs. É Europa um sãs de sãs? Alguns têm medo de Deus. Deus escolheu Deus. Deus escolheu um lugar. Um lugar que é despedida por todo o mundo. Talvez hoje, não conhece por todo o mundo. As pessoas não conhecem a Côte d'Ivoa, é por causa de Drogba. Mas Drogba não era um homem de Deus. Se o mundo todo conhece a Côte d'Ivoa, é por causa de Gabriel Duflé. Mas não é um joie para todos os togolistas? Não é uma glória para o Senhor? Não é uma glória para Deus, ele mesmo regarda. Um homem não regarda, não regarda a Côte d'Ivoa, é por causa de Gabriel Duflé. Aleluia! A Côte d'Ivoa, não é um sujeito de reconhecimento? A Côte d'Ivoa, é por causa de Deus, é por causa de Deus. E você diz que pessoas que vêm para o Senhor, porque eles eram manipulados e foram enxerxados. E agora nós vamos receber pessoas. Então, pessoas também que fizeram o objeto de crime. E certas pessoas que reportam a Côte d'Ivoa, que eu conheço muito bem. Que eu conheço muito bem. Ele vai vir a dizer o mundo todo. Então, se L'on lhe influenciou, se L'on lhe influenciou, se L'on lhe influenciou, se L'on lhe influenciou. E ele nunca foi fora. Nós precisamos prestar, para que ele possa se retirar. Que tipo de enxerxamento é esse? Aleluia! E em este lugar, eu vou receber dois irmãos e uma sozinha que vêm de Suíça. Do irmãos e uma sozinha que vêm de Suíça. Aleluia! Então, eu vou chamar eles aqui. Eu vou chamar eles aqui. Eu vou chamar eles aqui. Aleluia! Nós vamos ter a confirmação. Então, se L'on lhe influenciou, desde que eles viraram aqui em Togo, se L'on lhe influenciou, se eles tiveram uma sozinha, se L'on lhe tornou a arma, 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 se L'argueram uma såzinha ou algo para bebê, e eles foram tirados, eles vão nos dizer, Eles vão nos dizer, porque o mundo inteiro vai saber a verdade. Beloved, como eu estou dizendo, eles estão comigo, os irmãos. Eu vou me dizer a quem está na minha esquerda, ele vai se apresentar, ele vai se apresentar. Ele é o irmão David de Suisse. Ele é o irmão Elisa de Suisse, ele é o irmão Elisa de Suisse, ele é o irmão Elisa de Suisse também. E na minha esquerda, nós temos uma irmã, a única irmã que nós recebemos aqui no pateu. E a única mulher que nós recebemos hoje em este dia, ele vai se apresentar, ele vai se apresentar. E aí o irmão Elisa de Suisse? Ele vai se apresentar, a irmã Elisa de Suisse. Então, a irmã Elisa de Suisse, e como você já entendeu, elas vem da Suisse como eu lhe pensamos antes. Como eu disse agora, vocês entendem que todos eles estão vindo de Togo. Então eles querem contar a verdade. E a realidade, ou a forma que eles vivem aqui em Togo. Então eles vão ser motivados por sua presença em Togo. Aleluia! Praise God! Então eu vou virar para o irmão David. Então falece para nós hoje, seu presidente neste país em Togo. Aleluia! Praise God! Eu acredito que vocês me conhecem um pouco, eu sou meu irmão David de Togo. Minha motivação aqui em Togo. Minha motivação que me trouxe aqui em Togo. É que o Senhor se revela a mim. É que o Senhor se revela a mim. Conceiante o apóstolo Gabriel de Flacocco. Depois de alguns anos, desde 2016 até agora. O Senhor se revela a mim, falando de apóstolo Gabriel em um songe. O Senhor me dizia que ele me disse que ele havia escolhido. para reunir seus filhos para reunir seus filhos para reunir seus filhos aqui antes de levar eles para o céu. E eu segui constantemente esse vídeo. E eu assisti principalmente esse vídeo no YouTube. Até um dia. Ele falou que as pessoas voltam para viver o deserto. E eu me disse que era o Senhor Jesus que me falou. E eu disse que no Senhor está falando para mim. Então eu fui para a oração. E o Senhor me conveniu que era o tempo que eu vim. E o Senhor me conveniu que é hora de me entrar. E é depois da regulação que me mandou um songe que eu me preparo para ir ao Togo. Então é por causa do trem que eu recebi que eu me empurro. Eu estava no norte e vim para este país. E depois de vir ao Togo. E depois de vir aqui para o Togo. E eu vi que tudo estava acontecendo bem. E eu vi que tudo estava acontecendo. Eu vi uma vida perfeita. Eu estava vivendo uma vida perfeita. Sem estresse. Sem estresse. E a vida de perio abondante. E a vida perfeita. Eu sou capaz da sorte de encontrar os filhos e filhos que vêm de todos os mundos. Então eu também gostei de ver que meus irmãos e filhos que vêm de todo o mundo, que vêm de Itali, que vêm de Itali, de Longhéter, de Inglaterra, de Canadá, de Alemanha, de Alemanha, e é realmente uma família verdadeira. E é uma família verdadeira, uma família verdadeira, uma família verdadeira. Nós temos o mesmo estado de espírito, que fala da santidade, que fala da santidade. E eu posso dizer que eu não estou aqui por força, eu veni de mim mesmo, porque eu penso que você constate que eu não vivo em um cor de concentração, porque alguém que viveu em um cor de concentração e some of that live in such a camp that people have been formed that don't have a good face, like the way I have this face, you can see me. All this while I'm here, I don't have any problem. I don't have any situation that's difficult. Concerning about accommodation, I'm well accommodated. Concerning about food, my feeding, I'm not in a need. Concerning financially, financial way, everything is okay, that I can thank the Lord for that. So I know you, you are originating from Avriko. So when they say that you people have been enchanted or the caste expel on new people, your people have been moved into this place, but they make you drink certain portions, certain things that, and make you that you people are not on yourself. Qu'est-ce que vous avez à dire? Parce qu'il y a eu des plaintes selon quoi l'on vous a entraîné ici suite à une manipulation. Qu'est-ce que vous avez à dire? Que le monde entier sache les vraies raisons. C'est vrai, vous avez dit que le Seigneur s'est revenu à vous et que le Seigneur vous a dit qu'il a choisi. L'apôtre de Gabriel, le Père des nations qu'il a choisi et le Togo. C'est vrai, mais particulièrement, est-ce que réellement quelqu'un vous a tiré ou vous a attaché? Est-ce que réellement on vous a bandé les yeux et on vous a entraîné ici de France? So eventually the reports are coming in that you people have been dragged in here by far, you people be enchanted about and this kind of sort of thing. So we wanna, I wanna ask you this question based on this that, can you speak to us about it that, how, because you say in your dream, the Lord revealed to you by himself and spoke to you for you to come here. So, but it's been said that people have been dragged in here by far. Maybe they make you drink certain things that make you not think properly. So I want you to speak and to explain to us, are you here freely by yourself or how did you come in here? As Brother, Prophet Ezekiel, ask me the question. I think that when someone be enchanted upon, there are certain practices that must take place. Maybe you must go before a priest, a fetish priest. Maybe there are certain lotions that will buy a few weeds. And so maybe certain rituals, satanic rituals must take place and these kind of things. that can show clear that the person is being enchanted or the spell has been counted on the person. But that was not my case. Because I'm a responsible man. I was working. I have a good salary per month. And so I can tell you it was 4. So my salary per month in Switzerland was 4,700,000 francs CFA. I have 2 cars. I have 2 cars. And so I have an apartment that they pay me to 2,000 euros per month. Just to let the people know I'm not in need of anything. When they are talking about the person being the car spent on the person. Or they draw you by force. I don't think the people in Togo in Avikos. And you are in Switzerland. I don't know what kind of rope that can make 6,000 kilometers and draw you down to Togo. I am someone that has my conscious or active. And when the Lord convicted me. So it was from my own pocket I bought a plane ticket. And when the actual day comes in I came down in here definitely. The people that surround me. The people of the family. The mother of my children. They said the Lord is speaking to them. And they never know that my going is definitely. When they were surprised when they tell them that I'm no more coming back to Switzerland. So I can tell you that I came down in here by the revelation of our Lord Jesus Christ. That in a short this is what I can say. So I think there is a precision or something that has clarified. In his comment he actually maybe deviated a little. Yes. But I believe you understand what he wanted to say. For you not to go and interpret it. I calcite it down later on. Praise God. I wanted to turn to sister Anne. I wanted to turn to sister Anne. I wanted to turn to sister Anne. So talking about this then. Our sister. How did she come to spiritual Israel Tokyo. Is it that she has been chanted upon something they have done on her. To quench her conscience. Or something or so for. What is the thing that manipulated her. For her to be in this place. I believe you are the big sister. I bless the name of the Lord. As the prophet Ezekiel was saying it. I am the big sister of brother David and brother Elijah from Switzerland. And my name is sister Anne from Switzerland. To respond to this question. I am coming back to what my brother said. We were. We were. We are in Switzerland and we have dreams based on our port Gabriel. That's where we take the decision to come to a spiritual Israel Tokyo. I just want to say this. I was not being manipulated. And precisely I'll be 40 years. Why am I saying this thing. Again. For people to know that 40 years is no small years of age. And I'm not a child. That they can just say something into my ear for that reason. I just pack my baggage from Switzerland and come to Togo. Because I've seen several times and many times I put Gabriel in my dream. God will fail him unto me in my dream. So all those that have been manifest or take place in my life. That's the reason why I took my decision to come to a spiritual Israel Tokyo. As they've been saying. As people are saying that we have been enchanted upon. Let me tell you. No spell has been casted on me. And we have not been enchanted. In this place Togo we are living well. We are eating. Look at me. I'm well. I'm looking healthy by the grace of God. You my brother and sister that are in Europe. I just want to speak to you. Do not be afraid of taking a decision to come to Togo. So I wanted to ask you this question please. If you are maybe a responsible person. Maybe someone doing activity. Having a job or work at hand doing. Is it not because the little brother said. Well. I'm going to go to Togo. That you too. We are all brothers. We are a family. I can't stay alone here. So I'm going to follow you. That was a personal decision. Oh baby. See your senior. Your junior brother. Sorry. Okay. I'm coming to Togo. Okay. That is so. Because we are family. I have to follow you down to Togo. So. Is it a personal decision? It's a personal decision. So. If your brother could have stayed in down there. You could have come by yourself. And she said yes I will come. And I want to tell her. I have an activity in Switzerland. Então, você está olhando para o seu salário e dizendo, meu salário não é tão muito, porque quando eu tenho um salário muito bom, eu tenho que ser bem pagado, bem. Então você não se esquece de estar aqui em Togo? O máximo de pessoas querendo ir para Iro para ir e fazer uma última compra de dinheiro, fazer um bom trabalho, e você não se esquece de vir aqui em Togo? Não, eu não me esquece de vir aqui. Desde que você esteja aqui, você fez uma tortura uma vez? Desde que você veste aqui, você não tem que torturá-te ou algo desse tipo? E você tem um telefone? Você pode nos mostrar? Você tem um telefone? Ok. Eu tenho um telefone em Togo? Você tem um telefone? Tem um telefone?